O sonho começou, uma forte união formou, uma vocação que Deus nos deu e o lugar que abençoou. A cada obstáculo, superado com responsabilidade e alegria ao conquistar cada empresa, é o público que aumentava. Vinte anos de sonhos se realizando, celebramos a confiança de todos em nosso trabalho. E a gente precisava dizer isso pra vocês, que apenas uma palavra é capaz de traduzir o que sentimos, gratidão. TV Centro-Oeste, registrando a história de Pontes e Lacerda há 20 anos. TV Centro-Oeste. TV Centro-Oeste.